São novidades quentíssimas que vocês querem... Então, toma! Fala, cremosidades! Eu sou Guino Cremoso e espero que vocês estejam tendo um ótimo dia e um feliz ano novo! Estamos aqui com mais um momento de novidades quentíssimas. E hoje o vídeo é sobre Beasts of Bermuda. No vídeo de hoje trago para vocês um novo dinossauro que foi adicionado ao jogo não tem muito tempo. O nome dele é Saishania e nós estamos o chamando carinhosamente de Shana. A Shana tem uma defesa muito peculiar. Ela forma uma barreira de espinhos protetores, onde qualquer animal que atacar receberá parte do seu próprio dano refletido. A Shana não leva injure e ela tem altíssimo poder de defesa. Vamos ver as animações dela agora. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL